Nossa Senhora Nossa Senhora, e apenas Nossa Senhora, é Mãe, Esposa e Virgem. Ninguém conhece Jesus, o Seu Filho, tanto quanto Nossa Senhora. Por isso, todas as vezes que nós rezamos, muito mais do que nos encontrarmos com Maria, as nossas preces alcançam o coração de Jesus. Que estes cantos, cantos oferecidos a Nossa Senhora, lhe ajudem a rezar, a meditar. Todas as vezes que você estiver triste, com dúvidas, ou muito feliz, Todas as vezes que você precisar de uma companhia, que você ouça estes cantos. E cada palavra, cada letra, cada melodia, possa tocar profundamente o seu coração. E através da intercessão de Nossa Senhora, você possa se sentir protegido e acolhido. Aquela que cuidou de Jesus, e cuidou tão bem de Jesus, também pode cuidar de mim e de você. A Mãe, Esposa e Virgem A Mãe, Esposa e Virgem A Mãe, Esposa e Virgem Quem serás tu, criatura bela Que encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim Por que não tiro os teus olhos de mim A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu te bem E todos os anjos Cantam amém Por que teus lábios Por que teus lábios Escuta o céu Escuta o que agora eu vou falar Sorri vai ao céu anunciar Sim, eu serei Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Al figria Quanta alegria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu te bem E todos os anjos Cantam amém Santa Maria Deus escolheu te bem E todos os anjos Cantam amém Se um dia o anjo declarou Que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer Também cheia de graça Oh Mãe cheia de graça Oh Mãe agraciada Se a palavra ensinou E todos hão de concordar E as gerações te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Oh Mãe Tu és bendita Oh Mãe Bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça Uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Seu Criador te coroou Te coroamos Oh Mãe Te coroamos Oh Mãe Te coroamos Oh Mãe Oh Mãe Nossa Rainha Te coroamos Oh Mãe Nós te coroamos Oh Mãe Te coroamos Oh Mãe Nossa Rainha Nossa Rainha Te coroamos Ó Mãe, Te coroamos Ó Mãe, Te coroamos Ó Mãe, Nossa Rainha Te coroamos Ó Mãe, Te coroamos Ó Mãe, Te coroamos Ó Mãe, Nossa Rainha Ó Mãe, Nossa Rainha Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar Deitar no teu colo, sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar Deitar no teu colo, sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Lágrimas de sangue nos teus olhos Extigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida Pra igreja quero consumir Quero estar ao teu lado na cruz Sofrendo as dores de Jesus E dizer que da loucura da cruz vou seguir Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar Deitar no teu colo, sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar Quero sempre te amar Deitar no teu colo, sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Lágrimas de sangue nos teus olhos Estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida Igreja, quero consumir Quero estar ao teu lado na cruz Sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura que a cruz vou seguir Lágrimas de sangue nos teus olhos Estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida Pra igreja, quero consumir E dizer que na loucura que a cruz vou seguir E dizer que na loucura que a cruz vou seguir E dizer que na loucura que a cruz vou seguir Chamas por mim Ouço tua voz Que queres de mim, ó meu Senhor Estou aqui ao teu dispor Servo fiel a tua vontade Eu serei Teus planos vão além do que eu possa entender Quem sou eu pra merecer tantas graças assim Eu sim, eu quero te dizer Querer, 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 querer E assim viver Eu sei, já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia a ti, faça sim Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim Tua vontade sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Simples mulher, pura e fiel Como tua mãe eu quero ser Silenciar diante de ti E guardar tudo dentro do meu coração Não quero que a embriaguez Dos vinhos que bebi Me impeça de provar o sabor Do teu vinho novo Sede nunca mais terei Contigo eu posso sempre nascer Eu sei, já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia a ti, faça sim Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Sede nunca mais terei Contigo eu posso sempre nascer Eu sei, já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia a ti, faça sim Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Fia a ti, faça sim Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Faça sim Faz em mim, tua vontade Tua vontade sim Faz em mim, faça sim Faz em mim, eu sei, já não posso mais Faz em mim, eu sei, já não posso mais Faz em mim, eu sei, já não posso mais Faz em mim, eu sei, já não posso mais Como criança, bem tranquila Faz em mim, eu sei, já não posso mais Educar, me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Oh, minha mãe, que a torna a Tua paz Eu era pequeno, nem me lembro Só lembro que a noite, ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado, acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, mãe de Jesus Ave Maria, mãe de Jesus Depois fui crescendo Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chegava lá em casa Chateado O tempo E cansado De rezar Não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Mas Ave Maria, que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado, sem rezar com meu Deus Eu de ti, Maria, não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 A treze de maio na cova da Iria No céu aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus nos vem a salvação Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria Da greste a zinheira a virgem falou, e aos três a senhora tranquilos deixou Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria Então da senhora o nome indagaram, do céu a mãe terna bem claro escutaram Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria Se o mundo quiser desde a guerra livrar, fazei penitência de tanto pecar Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria A virgem lhes manda o terço rezar, a fim de alcançarem da guerra o fim dar Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria Com estes cuidados a mãe amorosa Do céu vem os filhos salvar carinhosa Ave, 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 ave Maria, ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria, ave, ave, ave Ave, ave Maria A primeira que comungou foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus no coração A primeira que anunciou foi a Virgem Maria E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu a primeira adoração E quando os magos a encontraram Houve a primeira grande exposição Mãe, capela do santíssimo Mãe, capela do santíssimo Sagrado do amor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Mãe, capela do santíssimo Morada do senhor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Primeiro ostensório do senhor Grande Mãe, capela do santíssimo Mãe, capela do santíssimo Mãe, capela do santíssimo A primeira que anunciou foi a Virgem Maria Foi Maria A primeira que recebeu Jesus no coração Foi por ela que aconteceu a primeira adoração E quando os magos a encontraram E quando os magos a encontraram Houve a primeira grande exposição Mãe, capela do santíssimo Mãe, capela do santíssimo Mãe, capela do santíssimo Morada do senhor Descobre para nós teu filho Descobre para nós teu filho Descobre para nós teu filho Primeiro ostensório do senhor Mãe, capela do santíssimo Descobre para nós teu filho Descobre para nós teu filho Descobre para nós teu filho Mãe, capela do santíssimo Descobre para nós teu filho Descobre para nós teu filho Descobre para nós teu filho Quando a vida faz nascer o mês de outubro Eu descubro uma graça bem maior Que me faz voltar no tempo Rainha da Amazônia vem chegando Vem navegando pelas ruas de Belém Corda que avança, o corpo cansa Só pra alma descansar E o meu olhar chorando Eu vou ver o teu olhar em mim Tão pequenina na berlinda Seguis a recolher Flores e amores que o teu povo Quer te dar Ó Virgem Santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha E tens no manto As cores do açaí Soberana e tão humana Tão mulher, tão mãe de Deus Nossa raça, nosso sangue Descendência que acolheu O mistério encarnado Continuas revelando E por isso hoje é sírio E por isso hoje é sírio Outra vez Só virgem santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha Tu és rainha E tens no manto As cores do açaí Ó Virgem Santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha Me tens no manto As cores do açaí Quando a vida faz nascer O mês de outubro Pede lata no Pai O plano maior Passou pelo teu sim O amor maior Passou pelo teu ventre Se nessa terra te feriu A espada de dor No céu foi coroada No céu foi coroada De esplendor Através de ti Ó Maria Me apaixono sempre mais Por Jesus Te amar Me aproximar Me aproximar do céu Eu tenho uma rainha E sei que não é só minha Eu tenho uma rainha E sei que não é só minha É mãe de toda geração Senhora do céu E da terra Se entreguei Te entreguei Meu coração Através de ti Ó Maria Me apaixono sempre mais Por Jesus te amar Me aproximar do céu Eu tenho uma rainha E sei que não é só minha Eu tenho uma rainha E sei que não é só minha É mãe de toda geração Senhora do céu e da terra Te entreguei meu coração Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria É mãe de toda geração Senhora do céu e da terra Te entreguei meu coração Te entreguei meu coração Te entreguei meu coração Ave Maria Amém 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 Obrigado.